Muito bem pessoal, exatamente 18 horas e 2 minutinhos, estamos começando mais uma análise rápida aqui no canal Tenha Metas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tá bom? Hoje na live de fechamento eu pedi alguns papéis ali para os espectadores, me pediram várias vezes ali a Vale, me pediram via varejo, me pediram o JHSF, me pediram o Edux, papéis que nós olhamos na semana passada, mas tiveram dois que fazia tempo que a gente não olhava que é Bradesco e também Brasil Foods, nós vamos olhar esses dois papéis agora juntos com vocês, que aliás nesse vídeo nós vamos fazer exclusivo com Bradesco, no próximo vídeo de hoje vamos falar sobre Brasil Foods, hoje eu tenho um compromisso, hoje à noite, tá e eu estou, ontem nós conseguimos fazer 4 análises rápidas, hoje eu vou dar uma descansada, vou fazer 2 análises rápidas para vocês, tá, eu quero manter aí a análise rápida diariamente para vocês, pode ser em um dia em uma frequência maior, tá, de vídeos e outro dia em uma sequência um pouco menor, beleza? Para obedecer, estou começando agora, mas antes quero que você entenda que a gente não traz aqui nenhuma recomendação de compra ou de venda, peça o seu like e que você comente o que você acha dos bancos, o que você acha do banco de Bradesco, tem na carteira, não tem na carteira, está de olho para a swing trade, está de olho nessa congestão, quer para longo prazo, comente aí comigo, tá bom? Vamos começar agora, a gente apaga todos os estudos de Bradesco, tá? Eu vou explicar também para você porque eu compraria Bradesco 4 e não o 3, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, a gente observa, depois de limpar todo o gráfico de Bradesco, a gente observa uma região de preço importante, essa faixa de preço, tá, para trazer aqui fica, para trazer mais para baixo aqui, né, essa zona de preço, ó, porque aqui eu pego o que, ó, um toque, um toque resistência, rompimento falso resistência, outro toque resistência, outro toque resistência, rompeu, foi embora, suporte, um toque pullback, chegou a andar, depois voltou, outro toque suporte, outro toque suporte, mais um toque suporte. Então veja que está testando uma região muito importante, uma região muito importante, onde lá atrás era resistência e agora no tempo atual uma região de suporte. O que a gente pode reparar também para Bradesco são esses dois topos, ó, um, dois, a gente traz aqui uma congestão lateralizada para Bradesco. Nessa congestão lateralizada a gente pode esperar também um movimento ascendente para poder jogar Bradesco aqui para cima novamente, mas por enquanto ela deu algum sinal disso? Não deu. Ela deu algum sinal de fundo? Não deu, que aliás, ela faz um movimento aqui, uma perna de alta nesse cenário, né, olha lá, a gente tem essa perna de alta, não deixa aqui na minha visão, não deixou nenhum candle comprador nessa zona de preço, o candle comprador foi ser esse aqui, ó, cortando as médias com volume, mas olha lá, ele é invalidado nos dias seguintes com o mercado perdendo a mínima dele, tá? Então o que eu observo aqui no Bradesco é, testando uma região importante, região de suporte, não deixando nenhum sinal de ponto a compradora, se deixar cortando pelo menos a média move de 8, pode ser um ponto de entrada para os compradores para primeiro buscar essa zona de preço na casa dos R$22,50 para depois lá em cima R$24,00, mas eu preciso de um ponto de entrada. Não tem ponto de entrada. E eu tomaria cuidado, trabalharia com o stop, por quê? Rompendo essa região para baixo, abro espaço para o Bradesco e vim testar primeiro essa zona de fundo, R$6,50 mais ou menos, para depois a mínima aqui do papel na casa de R$16,00. Vamos tomar cuidado aqui, perdão, R$18,50, né? Se ele romper aqui para baixo, abre caminho para R$18,50, que seria essa zona de preço, esse fundo, tá? Um toque, dois toques, para depois lá embaixo nessa região dos R$16,00. Tomaria cuidado, tá, pessoal? Tomaria cuidado aqui com ela para montar alguma compra. Não só com ela, né? Os bancos estão muito alinhados a esse tipo de movimento. Itaúsa até perdeu essa linha de suporte, tá? Mas ainda a gente vê Bradesco brigando, média move de 8, 20, já chegando para o próximo preço. Eu aguardaria. Marcou fundo, candle comprador com volume, ó, marcou fundo, candle força compradora, cortando média move de 8 com volume financeiro, pode ser um ponto de entrada para voltar aqui para cima. Agora, só de cortar para baixo, pode ter pouco volume, só de ele cortar esse suporte, já abre espaço para venda. Então eu trabalharia, deixou candle comprador para cima, cortando as médias aqui, ó, beleza? É bom estar compradora? É, mas eu não deixaria de trabalhar com stop, porque repara que o mercado está frustrando algumas movimentações, tá bom? Gostaram dessa análise? Fico feliz, então, não esquece do like, se inscreva no canal e ative o sininho, que agora eu vou trazer o gráfico semanal para vocês. O que a gente vê no gráfico semanal? E aí a gente vê mais claramente, né, mais claramente o movimento de toque, um belo de um gap de baixa que é essa semana, né? Belo gap de baixa essa semana, o mercado, a pancada para baixo aqui, e depois o mercado aqui ficando de lado, ó. O mercado ficando de lado, podendo perder esses 20 reais, né, 20 com 20, perdendo essa região de preço, abre espaço para buscar esse fundinho no gráfico semanal. Só que, é claro, no gráfico semanal a gente espera algum rompimento para baixo. A abertura do mercado é numa segunda-feira, fechamento do candle na sexta-feira, tá? E aí a gente aguarda esse momento. E olha, né, você já tem no gráfico semanal topos descendentes e aqui os fundos numa região de preço podendo agora essa semana romper o já abre venda para a Bradesco no gráfico semanal, hein? Principalmente pelo candle anterior. Principalmente por esse candle aqui da semana passada, tá? Então, gráfico diário. Dúvida, testando uma região de suporte, podendo jogar o papel para cima, podendo trabalhar dentro daquela congestão, porém no gráfico semanal nós temos mais voltado, né, com viés baixista pelo candle da semana passada. Gostaram? Então não esquece do like. Acompanhe o nosso trabalho. Ontem nós falamos de Cielo, CVC, Hering, tudo disponível aqui no nosso canal Banco Inter. Hoje nós vamos falar de BBDC e daqui a pouquinho eu subo Brasil Foods para vocês. E agora eu vou explicar. Lucas, por que comprar BBDC 4 e não BBDC 3? Vamos lá, pessoal. BBDC 4. Por que eu compro BBDC 4? Um dos pontos principais que você precisa pegar dentro da análise, né, análise técnica, é você precisar operar papéis que tenham liquidez. Então BBDC, 894 milhões de reais é a média negociada nos últimos 20 dias de BBDC. Quando você olha BBDC, é BBDC 4, tá, a preferencial. Se você olha BBDC 3, qual que é a média? É alta? Sim, 154 milhões. É mais do que muitos outros papéis negociados a bons valores, porém é bem menor do que o seu próprio par, BBDC 4. Então por isso que eu optaria por BBDC 4 pelo volume financeiro bem maior do que BBDC 3. Fechado? Agora sim. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Brasil Foods para vocês já já. Valeu. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.